Música Muito bem, agora a gente vai falar sobre educação, sobre carreira, continuando a série de entrevistas realizadas aqui pelo Rio Claro Notícias, que vai tratar de um assunto que é importante para todo mundo, formação profissional e a profissão de hoje é destaque, principalmente nessa época de crise que tem se mantido muito em voga. A gente vai falar de publicidade e propaganda, por isso está aqui conosco o coordenador do curso aqui do Claretia no Centro Universitário de Rio Claro, João Picolim. Muito obrigado pela presença, boa tarde. Eu que agradeço, Léo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos explicar primeiro como que funciona a publicidade e a propaganda, como a gente pode classificar essa área? Bom, teoricamente existem diferenças entre publicidade e propaganda, mas uma maneira mais abrangente e generalista é uma atividade que vai trabalhar para tanto a questão da imagem institucional das empresas, das marcas, como também os valores agregados aos seus produtos e às suas marcas, assim como também as atividades comerciais do ponto de vista mercadológico, de produtos e serviços. E qual que é a importância de se ter um trabalho sério como esse, tratar da imagem da marca, tratar de como a população vê isso? Qual que é a importância? Bom, é fundamental, haja vista que se você perceber nesses momentos de crise que nós estamos vivendo nos últimos anos, os dados do Cantar e Bop mostram que o mercado publicitário é um mercado que permanece estável e até em alguns momentos com algum tipo de crescimento. Porque as empresas realmente se preocupam com essa questão da sua imagem, da sua atividade no mercado e dessa presença na mente dos consumidores. Mas para isso funcionar da maneira correta precisa de um profissional qualificado. Exatamente, a ideia é que esse profissional consiga entender o mercado, entender o comportamento do consumidor, conhecer as técnicas que envolvem a publicidade, a propaganda, algumas técnicas de marketing, para que adequadamente ele possa trabalhar no cenário que o mercado exige para ele. Aqui no Claretiano Centro Universitário o curso existe já há um tempo, 20 anos. 20 anos. O que é passado para esses estudantes? Como que é feita essa formação para que eles possam sair formados já prontos para o mercado? Bom, nós temos duas grandes preocupações. A formação profissional, do profissional de publicidade e propaganda e também a questão da formação humana. Porque a comunicação, todos nós que trabalhamos com comunicação, nós sabemos que nós trabalhamos com pessoas e a responsabilidade de passar uma informação, dar uma informação. Então, essa formação humana também é muito importante. Agora, desde o início do curso, nós trabalhamos situações reais que envolvem cenários em que a comunicação está envolvida, especialmente a publicidade e propaganda. Nos diversos cenários que nós, ou próprios do mercado, ou que nós simulamos para que os alunos possam desenvolver as suas habilidades, as suas competências, nós sempre trabalhamos com objetos reais para que ele possa entender realmente a importância que tem a comunicação, a relação que ela estabelece com o consumidor e de que maneira ele pode atender de forma mais adequada as necessidades dos seus clientes. E isso com atividades práticas? O tempo todo. Mesmo nas disciplinas que são mais teóricas, desde o início do curso, a gente trabalha atividades que são aplicadas. Ou seja, o aluno sai daqui entendendo exatamente aquilo que ele está aprendendo e de que maneira ele vai devolver aquilo para o mercado. E com um detalhe, Léo, a gente sempre procura mostrar que não é repetir técnicas ou tendências do mercado. A universidade tem muita responsabilidade também de oferecer para o mercado novas tendências. Então, dentro dessas condições em que o mercado talvez não esteja atendendo adequadamente um determinado setor ou segmento, a universidade também tem essa responsabilidade de trabalhar esse aluno, trabalhar a situação e encontrar soluções que possam ser apresentadas para o mercado. A gente que está aqui conversando com o público, às vezes tem alguém lá em casa que pode pensar poxa, mas eu tenho uma empresa, pedi para o meu primo que entende alguma coisa de computador fazer uma campanha para mim. Mas tem que entender que é uma ciência por trás disso. Então, peça para o seu primo vir conversar comigo aqui, a gente vai indicar o curso de publicidade e propaganda, se for realmente a publicidade e a propaganda que essa pessoa precisa, porque a necessidade de você ter um trabalho profissional, sério, afinal de contas a gente está trabalhando. Volto a dizer, não só do ponto de vista mercadológico, mas também do ponto de vista humano, a responsabilidade sobre aquilo é enorme. Então, é preciso ter consciência, saber fazer, a gente fala saber, fazer e saber fazer. Então, por isso que é importante uma formação profissional adequada para o publicitário. E hoje os publicitários formados encontram essa facilidade de ingressão no mercado de trabalho? As empresas têm entendido isso? Felizmente, pelo menos aqui na nossa região, com o nosso curso, a gente tem uma aceitação muito grande pelo mercado, não só aqui na cidade, mas também o mercado regional. Nós temos hoje os profissionais trabalhando nas principais agências de publicidade de São Paulo, no principal mercado publicitário do país, e também grandes empresas multinacionais que também têm absorvido bastante a mão de obra formada aqui. Que bacana. Vale lembrar que o curso de publicidade e propaganda do Claretiano Centro Universitário é um dos mais premiados, inclusive com prêmios nacionais. Então, é importante a gente passar esse recado para o público, às vezes aquele estudante que esteja pensando em investir nessa área, né, João? Sim, venha conhecer. Conheça o projeto pedagógico, a gente vai conversar com o aluno para mostrar para ele as possibilidades que ele tem no mercado, e que é uma profissão bastante abrangente, mas que também necessita uma formação tão abrangente quanto é a atividade profissional. Tá certo, João. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, João. Obrigado. Boa tarde para você. Obrigado para vocês também. Todos bons. Obrigado. 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 Obrigado.